Alô? Elisa! Bem-vindo ao Univer com Elisa! Se tem uma coisa que as pessoas morrem de medo, é de falar ao telefone em outra língua. No caso, na língua francesa. Então se você tem medo disso, fica aqui e a gente vai hoje desmistificar o telefone em francês. Pra gente começar, responda agora mesmo aqui embaixo nos comentários. Você tem medo de falar no telefone em francês? Você tem medo mais de você não conseguir falar? Ou do que a pessoa vai falar pra você? Me conta aqui nos comentários que eu tô curiosa pra saber. Eu dividi a nossa aula de hoje em três pedaços. Eu ligo e eu fiz um engano, eu errei o número. Eu ligo e a pessoa não está. E eu ligo e a pessoa está. Então vamos ver cada uma dessas partes. Primeira parte, como eu falei, eu ligo, mas na verdade eu liguei pro número errado. Então, disquei o número. J'ai feito o número. J'ai composado o número. A gente fala disquei o número. E alguém atendeu. E essa pessoa fala, por exemplo... J'ai composado o número. Alô? Alô? Oui, je voudrais parler à Dominique, s'il vous plaît. Ah, non, vous faites erreur. Oh! Excusez-moi. Agora vocês não vão mais ter problema se a pessoa falar pra vocês que vocês discaram o número errado. Agora, o que acontece se eu ligo pra pessoa, mas a pessoa não está e eu quero deixar uma mensagem? Como que eu falo isso? Ah! Eu vou chamar Dominique. Alô? 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 Eu voudrais parler à Dominique, s'il vous plaît. Oh! Eu sou desolê, Dominique n'est pas lá. Oh! C'est pas vrai. Você quer deixar um mensagem? Eu vou deixar um mensagem? Eu vou deixar um mensagem. Eu vou deixar um mensagem. Eu vou deixar um mensagem. Dites-lui que Elisa a appelé. Se ela pode me lembrar, s'il vous plaît. D'accord. Merci bien. Au revoir. Merci. Au revoir. Agora que você deixou o seu recado, você pode voltar a ligar mais tarde pra conseguir falar com a pessoa. E aí? Como que a gente conversa com a pessoa e como que a gente tem certeza se quem atender o telefone é aquela pessoa mesmo? Je vais appeler Dominique. J'espère que elle va être là. Oh! Le téléphone sonne. Alô? Alô? Qui est là pareil? C'est Dominique. Dominique? Oui, c'est Elisa. Comment tu vas? Oh oui, Elisa. Comment tu vas? Agora eu quero que vocês façam um desafio comigo. Eu quero que vocês construam um pequeno diálogo em que vocês ligam e a pessoa que vocês estão procurando não está. Escrevam aqui embaixo nos comentários pra ativar o francês de vocês. E se vocês tiverem alguma pergunta, é só deixar aqui embaixo que eu respondo com todo prazer. Alors, cette vidéo a été faite especialmente por Tainara, mon élève du cours complet. Un gros bisou, Tainara. E assim, vocês não vão mais ter desculpas pra não ligar pras pessoas em francês. Alors, merci beaucoup. Et je vous rencontre dans la prochaine vidéo. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho pra receber absolutamente tudo do Évec Elisa e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!